Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Biker Chats e este vídeo é especial! Está emocionado? Muito mesmo! Emocionadíssima! E é especial porquê? Porque os Biker Chats vão estar pela primeira vez, os três juntos, no mesmo local. À mesa, a comer uma carnixa alentejana, não é? Acho que sim! É o que o pessoal quiser, umas migazinhas com entre a costa. Se houver cerveja, ficamos a ver com elas. Estão lá? E bifadas! E então, e como é que vocês estão a ver isto? Como é que está a ser o dia? O arranque do dia? Eu fui buscar o Miguel a casa, que o Miguel podia-se perder, e então fui pescá-lo a casa e depois começámos a deslizar por aqui abaixo. Nas calmas, muito nas calmas, porque isto agora é só radares por aqui abaixo. Na nacional, é só radares por aqui abaixo. E o meu GPS estava sempre para apitar com os radares. E o Miguel, como veio a marcar passos, veio muito certinho também, por isso vamos descansadíssimos da vida. E ando sempre devagar. É verdade ou não mentir, bandão? É mentira! É verdade! Eu aqui por onde ando não há radares. Pai, venho pela serra, fazendo a M2, estas curvas maravilhosas, isto não há radares aqui. Oh pá, isso é que era de valor. Nós agora já estamos a passar as planícies alentejanas aqui. Estamos sensivelmente cinquenta quilómetros de beja. Também é rápido. Temos tempo. Temos tempo. Devemos chegar mais ou menos ao mesmo tempo. Sim, sim, sim. Mas olha, posso vos dizer que tenho feito o caminho de coração cheio. Esta amizade está para durar. Consegui arranjar dois excelentes amigos no mundo do Motovlog. Nunca pensei, desde o início, nunca pensei em conseguir ter uma amizade. Neste caso, duas amizades com duas pessoas excelentes. Que com o Motovlog fez-me cruzar. Obrigado por fazerem parte da minha vida. E assim é que sabe bem, não é? Neste caso, foi amizades improváveis, porque nós temos os nossos amigos pessoais. Obviamente temos os nossos amigos pessoais. E aqui, ao acaso, conseguimos fazer uma ligação muito forte entre os nossos três. Por isso é que eu estava-me a referir ao Motovlog. Que tem sido brutal. Tenho vindo a conhecer mais pessoas, mas vocês têm ficado mesmo... Não há um único dia, não há uma única hora que nós não estejamos a falar. Eu já tive o prazer de estar com os dois pessoalmente. Eu já estive com o Miguel. Pronto, o Miguel é mais perto da minha residência. Somos mais... mais juntos localmente. O Ricardo, consegui a semana passada. Foi a semana passada, não foi Miguel? Foi? Ô Miguel, Ricardo. Foi, foi, foi. Foi, foi quando eu fui a Albufeira, fui ter contigo. Foi na semana passada, já. E fiz questão, fiz questão de ir beber um café e fazer umas curvinhas da Nacional 2 com o meu amigo Ricardo. E fazer umas curvinhas, é verdade. Por isso, faço questão. Vocês, vocês os dois. É a primeira vez, não é? Sim. Nós nunca estivemos juntos. Vamos conhecer... É, então vão fazer o amor os dois, não é? Vai ser especial. Este romance vai ser, vai ser especial. O Miguel tem o olhinho azul e tudo. Tu então tiveste uma saída terrível comigo. Ó Ricardo. Ó, tu és um matelão, és muito grande. Tu, a primeira vez que me viste, assustei-te logo. Tu disseste logo, ai, ganho da matelão. Pronto. És matelão, mas olha, quando eu saí da moto e vi que tu, vi a tua estatura, é que realmente aquilo saiu, ganho da matelão. Só que quando eu cheguei perto de ti, eu pensei que tu fosses mais alto que eu. É pá, eu tenho um metro e oitenta. Tu tens um e oitenta? Eu tenho um e oitenta. É pá, como é que eu me senti, da tua altura, se tenho um setenta e sete? Ah pá, engana. Se engana. Devia estar, devia estar mais curvadinho, nesse dia. Ah, devia estar assim um bocadinho murchinho. Cortou o cabelo, pá. Devia estar murchinho, pá. E estava descalço. E tu vieste, e tu, como viste o teu bué da grande, encheste o peito para ficar maior, mano. Para fazer pets, é isso mesmo. Mas pronto. Olha, mas foi fixe, gostei muito daquele momento. E nós ainda pensámos em gravar a nossa voltinha, mas ficou só para nós. Sim, sim, foi. Não é? São aqueles momentos especiais que ficam só para nós dois. São aqueles momentos especiais. São aqueles momentos, nós temos que saber guardar aquilo que é para guardar e mostrar aquilo que pode ser mostrado e apesar de a gente não ter feito nada demais, mas acho que não é necessário também estar a divulgar tudo da nossa vida, não é? Claro, claro. Eu pelo menos não gosto de divulgar tudo, gosto de me resguardar de algumas coisas. E então houve aí mais uma sintonia entre nós os dois, que ambos achámos que não valia a pena estar a gravar a voltinha, porque pá, há de haver mais oportunidade de estarmos juntos e de filmarmos voltas e de... Claro, nós só partilhamos o que quer, não é? Claro, claro. Não podemos pôr tudo. Claro que não, porque isto, o Motovlog é uma vida, vá, e a nossa vida pessoal é outra vida. Nós no Motovlog mostramos o que queremos mostrar e o que queremos falar, apesar de haver espontaneidade, mas nós também só mostramos o que queremos e só falamos do que queremos. E aquilo foi um momento pessoal, porque pá, foi para desfrutar, foi para desfrutar um bocadinho. Claro. Viemos o caminho todo a conversar, na boa, viemos tranquilos, pá, viemos a falar de assuntos que lá está, privados, que só a nós nos diz respeito. E isso fez ser aquele momento que não apareceu gravar, pronto. E dava um bom vídeo, dava um bom vídeo. Então, e tu, o que é que achas, Miguel, desta situação da amizade? Apá, eu, vocês como sabem, eu tenho, comecei o canal com algum conhecimento de causa relativamente ao que é que era um grupo motar e um grupo motociclista, porque eu comecei isto por causa do meu irmão. Ele fazia parte de um grupo e eu sei o que é que é o espírito motociclista e o espírito motar. Não estava era à espera que, dentro do YouTube, fosse, ou houvessem pessoas assim também, porque, pá, vamos ser sinceros, há muita, aquela cena do mostrar, do, eu tenho que ser melhor do que tu, eu tenho que ter mais subscritores. A ostentação que nós já falámos. Aquela parte da ostentação que já se falou, exatamente. E então, pá, mas foi uma boa surpresa, porque tenho-me relacionado aqui com pessoas espetaculares e com quem já privei, já fizemos vídeos em conjunto, posso dizer até duas delas. Uma é o Diogo, o Solo Rider, que, pá, já fizemos dois vídeos em conjunto e é uma pessoa espetacular. Já fui jantar também com ele e com a minha família, pá, tem sido incansável e de coração grande para ajudar e sempre disponível. Grande abraço, amigo Diogo, estás cá dentro, tu sabes bem disso, não é? Claro, um grande abraço para o Diogo. Temos de fazer uma caracolada com o Diogo. Ah, pá, isso é garantido. E olha, vou-te dizer, eu fui, na sexta-feira, o Diogo convidou-me para ir comer uma caracolada. Só que a minha filha mais velha saía às quatro horas da escola e era para estar às quatro e meia junto dele para irmos comer os caracóis. Não foi possível. Já cheguei tarde para ir buscar a miúda e já não deu. Mas tinha ido de bom grado e haveremos de o fazer, porque vão haver agora melhores dias para o fazer. Mas pronto. Claro, existe mais. Outra pessoa também com quem eu privei e fizemos o vídeo da CBR juntos, que teve um alcance brutal. A divulgação no canal dele, do meu canal também, obviamente que deu um crescimento bastante grande. E se calhar a vocês também, porque vocês também foram referidos no vídeo. Sim, sim. Que é o canal do caracho, que é o Paulo Trindade. Foi uma manhã de... Grande abraço, Paulo! Foi uma manhã de aprendizagem fenomenal. O Paulo sabe muito bem aquilo que faz. Mas, pá, é um método de trabalho completamente diferente e profissional. Pronto, na hipótese, as coisas têm que ser ditas como são. O homem é profissional naquilo que faz. E eu aprendi bastante com ele. E pá, e são duas pessoas que já privei pessoalmente. Além de ti, claro, Paulo, não é? Mas pronto. Gente, os Biker Chats é uma coisa... As amizades no Motovlog é outra. Mas depois temos outros amigos... Mas o engraçado disto... Diz, diz. Sim. Mas o engraçado disto é que, neste caso, nestas duas pessoas que mencionaste, eu também tenho grande apreço por elas, porque têm sido duas grandes ajudas para nós. E é onde eu queria chegar com este tema, com a amizade. É que, além de estarmos a aprender muito com eles, são duas pessoas que podemos sempre contar. São duas amizades com laços bem fortes connosco. Eles acompanham-nos desde o início e mesmo desde o início do nosso canal pessoal. Tanto o meu como do Miguel, como do Ricardo. São pessoas que sempre nos acompanharam e sempre nos ajudaram. E isso é espantoso. É espantoso, não há palavras a dizer. Porque nutre-se uma amizade que nós, mesmo não conhecendo pessoalmente, mesmo não estando pessoalmente com as pessoas, parece que já conhecemos as pessoas há imenso tempo. Claro que sim. O que é fantástico. E há mais, claro. E tem vindo. Claro que há mais. Claro que há mais. Claro que há muito mais. Posso falar no outro nome. O Pedro, o Biker Live, também é outra pessoa que até já interassiu connosco em privado também. Já nos deu grandes dicas. Deu-nos ideias. É pá, foi uma pessoa completamente fora da caixa porque disse tudo e mais alguma coisa. Pá, elucidou de muita coisa que nós não sabíamos e que assimilámos tudo. Claro. Assimilámos tudo para o futuro. E não tinha obrigação nenhuma de o fazer. Também espero um dia, sim, 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 sim. E espero um dia vir a privar com ele. Acho que está para breve que ele deve vir cá a Setúbal ao costume, àquele evento do costume das Arleys e das... Sim, sim. Nos ferros. É os ferros. Pronto. E estou a fazer conta de falar com ele. De dar-lhe um abraço. Claro que sim. E pagar-lhe uma minizinha. Uma mini? Ele não tem cara de beber mini. Isso mesmo. É que ele é caneca. Ele não, não. Ele é um menino que não gosta. Só beba e seguir. Pelo que dizem, acho que ele... Para apanhar figos é o melhor. Eu que não vou com ele, que ele apanha-mos todos. Mas pronto. Mas é, mas é o que é. Falamos agora três nomes. Existem muitos mais. A gente não... Não podemos estar a falar de todos, mas existem muitas outras pessoas que também já privaram connosco. E não é muitos. E não são poucos. Não é? Bastantes. Mesmo que seja só ao nível do online. E tem sido espetaculares. E até mesmo pessoas que nem sequer são motovloggers, mas estão sempre prontos a nos ajudar e a... Uma palavra amiga e um comentário para melhorar e por aí fora. Tens o exemplo do vinagre, tens o exemplo do Cidadão X. E não só... Ah pá, tens vários, não é? Claro, o Cidadão X, o Teimoso, o A Capa... É pá... Tens imensos, tens imensos. E depois não podemos esquecer de outra particularidade, que eu também ganhei. Eu ganhei uma amizade de um subscritor que está prometido eu ir ter com ele, que é o meu amigo Luís Serrão. Luís, eu sei que tu vais ver. Um grande abraço para ti. E está combinado o nosso café. E mais uma amizade improvável, que ele nasceu no Barreiro, no Val da Amareira. Acho que mais especificamente no Val da Amareira, Barreiro. Baixa da Banheira, pronto. E cruzámos, ele começou a ver os vídeos e falo com ele com alguma frequência. Agora não tanto, porque lá está, eu parei mais o meu canal e perdi mais a lidação, mais a conversa. Mas foi uma pessoa que também acho que vai criar uma amizade, porque está prometido, está prometido a ir até com ele. E vai ser, vai ser brutal. A Ferreira do Alentejo, salvo erro. Luís, corrija-me se eu estiver errado. Mas acho que é a Ferreira do Alentejo, vou ter com ele. Aqui é a Ferreira do Alentejo. Portugal e a quantidade de pessoas que fazem vídeos. O motovlog é uma coisa muito pequenina. Apesar de termos muitos subscritores e haver pessoas que nos seguem, que nem sequer metem comentário nem nada. Mas sei que veem os vídeos, porque as views a gente consegue ver as pessoas que viram. E é diferente das pessoas que comentam, sempre. Por isso, pá, o nicho é pequeno, mas é bom, não é mesmo? Não é? Conseguimos interagir com muita gente e, pá, tem sido muito fixe. É porque mesmo os assuntos serem parecidos, cada pessoa depois fala da sua maneira. Acaba por se tornar diferente. O assunto é o mesmo, mas e depois, às vezes, o conteúdo vai ser diferente. Claro. Não, não. Nota-se um nicho muito pequeno, mas com uma grande variedade na mesma. Porque cada um é cada qual, cada um tem a sua personalidade e cada um conta a sua história, à sua maneira. E é isso que nos difere uns dos outros e que melhora a situação, não é? Claro, claro. E tu, Ricardo? Quem é que conheces para aí da malta em baixo? Antes de eu dizer os canais que eu também tenho algum apreço por eles, eu acho que o nicho não é assim tão reduzido quanto isso. Porque nós, no Biker de Cheques, não falamos só de coisas de motas, nós falamos de tudo e mais alguma coisa. Portanto, isso já torna o nicho um pouco mais abrangente. Porque as pessoas que nos encontram com mais facilidade serão malta com motas, não é? Mas também podemos ser vistos e apreciados por uma alta que não tem moda. Que simplesmente gostam de estar a ouvir pessoas a conversar, independentemente da pessoa ter moda ou não. Não acham? Claro que sim. É tipo podcast. É tipo podcast. Por isso é que eu acho que é mais interessante falar sobre qualquer assunto do dia a dia e a cultura geral. Futebol, por que não? Política, por que não? Há conversas de café, só que aqui não temos o café. Se um café é um gajo que não se priva de falar sobre o que quer que seja, aqui em cima da mota também não há motivo para isso. E isso logo faz com que o leque de pessoas possam ver. Mas isso nós privamos pela diferença, fazer em cima de uma mota, fazemos, primamos pela diferença. Eu acho que esse é o caminho para ter um público grande, maior. Pelo menos maior do que se fosse só falar de motas. Que aí sim, eu concordo, aí é mesmo super limitado. Sim, mas isso conseguimos ter, lá é como estávamos a falar, conseguimos ter vários temas, conseguimos abordar tudo. Claro que falamos de motas também, porque obviamente como fazemos em cima de motas, e é motovlog, falamos também de motas, mas também estamos a tentar e fazemos, claro. Como este tema da amizade, abrangemos outros temas, sem ser motas. Não sei se é do interesse do pessoal ou não, mas vamos. É, em relação aos canais que eu vejo e que eu aprecio, ou porque eu tenho algum apreço. Sem alguma lidação que tu tenhas com eles. Essas pessoas que vocês referiram são, sem dúvida, comuns a mim também. O Diogo, o Paulo, o mais recentemente, o Pedro. Pá, falo de vez em quando com o Acapa e com o Teimoz, temos um canalzito do WhatsApp, que isto agora estão na moda, os canais do WhatsApp. Mas nós temos um pequenino, só nós os três, estamos a tentar fazer um encontro, mas o Algarve é pequeno, mas quando chega o verão a malta trabalha por turnos e até é um pouco difícil de a gente se juntar. Para conciliar. Os três, mas já vemos de ir a tomar um cafezinho, já tivemos para ir a um encontro motar em Silves, mas a coisa acabou por não se proporcionar, mas mais dia, menos dia, acredito que são mais duas pessoas que eu vou ter o prazer de conhecer pessoalmente. Duas amizades. Duas amizades. Exatamente. Depois disso, é pá, eu falo com outros canais pequenos, malta pequenita também, mas assim, os maiores são esses que vocês já referiram, acho que mais um ao outro, que eu agora também não me estou a lembrar. Mas os principais são assim, não é? Não é que não sejam importantes, que são, toda a gente é importante, não é? Mas pronto. É o destaque, não é? Porque também já nos destacaram a nós, não é? Claro. E eu falo com todo o prazer destes canais que falo, porque acho que é uma interajuda e temos que nos ajudar uns aos outros. Por exemplo, eu vou falar logo no início também, outra pessoa, foi o Paulo, o 100 para 30, o Paulinho, o Paulo, grande abraço Paulo, que também falava com ele praticamente todos os dias, só que depois eu deixei de fazer algum outro vlog e perdi um bocadinho a ligação com as pessoas, porque deixei de falar, deixei de... Desliguei um bocadinho com essas pessoas, mas tinha muito o Paulo, tinha o Pereira, também falei muitas vezes com o Pereira ao telefone e espero ainda vir a falar, falei. O Parchão, que é um gentleman, Parchão, grande abraço, Francisco, que é uma excelente pessoa, também foi dos primeiros a ajudar-me a dar algumas dicas, mandou-me uma carta e tudo. Pá, lá está, são pessoas que nós vamos guardando, estás a ver? Recebeste uma carta? Eu recebi carta, sim, sim, porque quando ele mandou os autocolantes, quando ele mandou os autocolantes, pois, claro, e deu-me uma indicaçãozinha de uns programas e de tal que poderia fazer. Olha, foi, lá está, uma ajuda, assim do nada, pedi-lhe os autocolantes e ele teve a amabilidade de depois de escrever uma carta, de escrever um texto com dicas. Mas, epá, e isso é de se tirar o chapéu, por isso, lá está, epá, nem tudo é mau no Motovlog. E o mais engraçado é que esta lidação que nós temos, falando nos grupos e até mesmo nos comentários dos vídeos do YouTube, nós às vezes até combinamos. E pode, calhar, eu ir à zona deles e terei todo o prazer de ir beber um copo, beber um café, de privar um bocadinho com eles, que isso é sempre enriquecedor. É sempre enriquecedor, lá está, é. O ponto que é que fazes, tens sempre alguém conhecido, tens o... Não vais dizer que é um amigo, porque pronto, eu acho que são coisas diferentes, mas tens ali uma amizade, tens ali que consegues dar uns dedos de conversa, consegues tirar prazer da conversa e consegues desfrutar um bocadinho desse, desse tempo. Epá, e faz com que, faz com que, nós, quando quer que vamos, temos, temos sempre alguém. E lá está aí, isto do Motovlog, nós aqui, da nossa zona, somos poucos, do norte, são imensos. Bom dia, Matosinhas. Do Algarve, agora são quatro, três, quatro, aquele que conheça são quatro, salvo erro. Bom, ele ficou debaixo d'água, não sei o que é que se passou, espera aí. Estou? Estou? Estou, estou? Espera aí. Ricardo, não? Estou, estou. Já está, Ricardo. Fui eu que perdi a rede outra vez. Epá, ficou tipo, é da estranha, não sei se não foi o meu telefone. Já, tu estás a onda. Estou a passar ao lado de Castro Verde. Estás ao Castro Verde, ok, a gente já estamos a chegar a Beja. Ok, eu acho que mais, se calhar mais de 20 minutos estou aí. Espera aí, sim. Ora bem, já estamos a chegar aqui a Beja. Já, se calhar. Vamos fechar o episódio, não é? Exatamente. Esta parte também já está longa, já estamos com uns minutos largos. De vídeo. Então, isto agora o que está a dar são episódios grandes. E já deu para vincar a nossa amizade também e os nossos laços, por isso... Exatamente. Acho que... Acho que pronto, pode... E vamos vincar a seguir num motogastronomia. Agora, fechem este, passem para o outro. Não sei quando é que o outro vai sair, mas... O motogastronomia, já sabem, vai surgir um motogastronomia relativamente a esta vinda à Beja. Um episódio especial de BikerChats. Muito bem. Então vá pessoal, muito obrigado por terem ficado aí até ao fim. E a gente vê-se. Grande abraço. Força. Fiquem bem mal, tá. Até ao próximo vídeo. Rock you, fucker.